E o feriado está chegando, estamos às 5 horas mais ou menos da meia-noite. Muitas pessoas vão aproveitar esses dias aí para descansar, dá para dar uma emendada boa. Porém, sempre tem um porém, não podemos nos esquecer que as contas não param. E é sempre bom ficar atento ao funcionamento dos bancos nessas datas. Confira na matéria de Isabel Rufino. Se você tem alguma conta que deve ser paga no feriado, é bom ficar atento, porque a Federação Brasileira dos Bancos informou que não haverá atendimento nas agências durante o dia 31, feriado de Corpus Christi. A população poderá utilizar os canais alternativos de atendimento, como mobile e internet banking, além de caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes. Vale lembrar que as contas de consumo, como água, energia e telefone, que tem o vencimento no feriado, podem ser pagas sem acréscimo no dia seguinte, quando o funcionamento dos bancos será normal. Não podemos esquecer que os clientes também podem agendar os pagamentos das contas de consumo ou pagá-las nos caixas automáticos, que é bem mais prático.